Oração a São Serafim de Sarov Senhor e Mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, o espírito de dissipação de domínio e de vânlo com a cidade. Concede a Teu servo o espírito de temperança de humildade, de paciência e de caridade. Sim, Senhor e Rei, concede-me que veja as minhas faltas e que não julgue a meu irmão, pois Tu és bendito pelos séculos dos séculos. Oração a São Serafim de Sarov